Audiolivro Como Deus nos guia. Os modos diferentes de o Espírito Santo nos orientar. Autor Kenneth Hagan. Locução Adailton de Jesus. Capítulo 6. A voz autorizada do Espírito Santo. Outra maneira de o Espírito Santo orientar o seu povo é mediante a voz autorizada do Espírito Santo. Na minha própria vida tem havido ocasiões em que o Espírito Santo tem falado com o meu espírito com uma voz que me parecia audível, embora as pessoas ao meu redor não a tenham ouvido. Muitas vezes, ao ouvir aquela voz autorizada do Espírito Santo, já perguntei às pessoas que estavam perto de mim, Você ouviu isso? Para mim, a voz era tão real assim. Usualmente as pessoas respondiam, Não, não ouvimos nada. A minha opinião é que Filipe ouviu a voz audível do Espírito Santo em Atos capítulo 8, versículo 29, onde diz, Então disse o Espírito a Filipe, Aproxima-te desse carro e acompanhe-o. Quer a voz tenha sido audível a outra pessoa, quer não, estou convicto de que era audível a Filipe. Outro exemplo bíblico de o Espírito Santo falar a alguém, acha-se em Atos capítulo 10. Pedro acabara de ter uma visão enquanto orava no eirado de uma casa. Naquela visão, Deus lhe informara que a salvação, mediante Jesus Cristo, estava disponível aos gentios. Atos capítulo 10, versículo 10 ao 36. Atos capítulo 10, versículo 19 e 20 diz, Com toda a probabilidade, o Espírito Santo falou com Pedro através da voz autorizada, como nos diz o versículo 19. Se você tivesse estado naquele eirado com Pedro, é provável que não tivesse ouvido o Espírito Santo falar. Mas a voz autorizada do Espírito Santo era audível para Pedro. Ouviu distintamente o que o Espírito Santo lhe disse. Na minha própria experiência, tem acontecido comigo da seguinte maneira. Na maioria das vezes em que Deus me fala audivelmente pelo seu Espírito Santo, isso significa que a caminhada na minha frente vai ser escabrosa. O Senhor me avisa, mediante a voz autorizada do Espírito Santo, e assim me mantenho firme quando a tempestade enrompe em cima de mim. Quando não preciso daquele tipo de orientação dramática para me manter firme, Ele usualmente não me fala assim. Na maioria das vezes, quando não preciso de orientação enfática assim, Ele simplesmente me orienta mediante o testemunho interior. Podemos, por exemplo, perceber aquele princípio no trecho que acabamos de ler. Veja o que aconteceu com Pedro depois do Espírito Santo lhe ter falado. Enquanto Pedro pregava o Evangelho a Cornélio e toda a sua casa, Deus salvou cada um dos seus e os batizou no Espírito Santo. Atos capítulo 10, versículo 44 ao 46. Mas depois disso, Pedro teve que enfrentar algumas situações difíceis na sua vida espiritual. Depois daquela experiência sobrenatural com os gentios, as ações de Pedro eram submetidas a dúvidas pelos demais irmãos judeus. A Bíblia diz que, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão os arguíram. Atos capítulo 11, versículo 2. Pedro teve que explicar a sua decisão de pregar o Evangelho aos gentios, dizendo, O Espírito me disse que eu fosse. Atos capítulo 11, versículo 12. Segundo parece, Pedro necessitava da orientação mais espetacular do Espírito Santo, mediante a voz autorizada para mantê-lo firme, quando se visse diante de oposição dos crentes judaicos. Naqueles tempos, os crentes judaicos opunham-se à inclusão dos gentios na nova aliança. Não sabiam que o plano divino da redenção abrangia a estes também. Várias vezes, na minha própria vida e ministério, quando a caminhada ia ficar difícil lá adiante, Deus tem-me falado com a voz autorizada. Em 1946, por exemplo, tive diante de mim a possibilidade de aceitar o pastorado de uma igrejinha na cidade de Van, no estado do Texas. Certo dia, perguntei a Deus qual era a sua vontade na questão. Escutei de imediato a voz audível do Espírito Santo falando com o meu espírito. A voz era tão audível para mim como se houvesse alguém ao meu lado falando comigo. A voz disse, Você vai ser o próximo pastor na igreja da cidade de Van e essa será a última igreja que pastoreará na sua vida. Não demorei para descobrir porque o Senhor me falou audivelmente. Se ele não tivesse me dado orientação tão óbvia, eu teria deixado aquela igreja antes mesmo de começar a pastoreá-la. A igreja em Van era do tipo que os pregadores chamavam de igreja conturbada por causa de vários problemas. A congregação daquela igreja, para você ter uma ideia, estava dividida em dois grupos. Fui para lá com a esposa e filhos a fim de pregar e então deixar a congregação voltar se queria que eu permanecesse como pastor ou não. Descobri rapidamente que não é fácil pregar diante de uma congregação que já traçou uma linha imaginária por meio do templo, com uma metade em um dos lados dividida contra a outra metade no outro lado. A atmosfera ficava tão fria e morta que parecia que toda palavra que eu pregava batia como bola de borracha na parede do fundo e voltava contra meu rosto. Pensava que só iria pregar na quarta-feira à noite, mas, sem me avisarem, os membros do conselho tinham programado minhas pregações para todas as noites, desde a quarta-feira até ao domingo de noite. Isso significava que todas as noites minha família tinha que ser transferida da casa de um diácono para outro. De outra forma, os diáconos sentiriam ciúmes uns dos outros. Teria sido divertido se não fosse tão ridículo. Falei à minha esposa, se eu não soubesse que Deus estava envolvido nisso, nós todos poderíamos entrar às pressas no carro e deixar a cidade sem contar a ninguém. O único motivo da minha continuada presença ali era que eu queria obedecer a Deus, mas foi justamente para isso que Deus já me falara através da voz autorizada do Espírito Santo. Os membros da igreja fizeram a eleição naquele domingo à noite. Todos, menos dois, votaram em meu favor. Alguém disse, mas isso é milagre. Aquelas pessoas não concordam entre si a respeito de nada. Jesus, porém, já me dissera que eu seria o próximo pastor daquela igreja, de modo que não foi surpresa para mim. Nunca contei à congregação que ouviram a voz do céu. Com toda a naturalidade, coloquei-me em pé e aceitei o pastorado com a máxima cortesia, embora a minha mente e os meus sentidos físicos estivessem exigindo a minha saída de lá, antes mesmo de eu começar. Os seis primeiros meses de pastorado naquela igreja foram muito pesados. O pastor anterior ainda morava na cidade, visitava a metade da congregação, que ainda considerava-o como pastor e levantava os dízimos para si mesmo. A todo membro da igreja que ele encontrava, ele dizia, Deus não pode abençoar aquela igreja porque ele quer que eu seja o pastor. De vez em quando, aquele pastor anterior a mim realizava reuniões de avivamento em outra cidade, e então havia um pouco de alívio para mim. Sempre dava para perceber que ele estava ausente. Havia uma diferença nos cultos da igreja, a atmosfera espiritual ficava aliviada, e então era mais fácil pregar. Da mesma forma, ninguém precisava me contar quando o outro pastor voltava à nossa cidade. Começava a pregar no domingo de manhã e pensava imediatamente, o irmão fulano já voltou. A atmosfera voltava a ficar fria, e eu sentia as minhas palavras voltarem na minha cara como se fossem bolas de borracha batendo contra a parede do fundo. Todos os domingos, depois do culto da noite, comentava com minha esposa, se eu não soubesse que Deus queria que eu pastoreasse essa igreja, alugaria um caminhão, carregá-lo-ia com nossos pertences à meia-noite e partiria no dia seguinte sem sequer contar a ninguém que estávamos de saída. Apareciam no dia seguinte, veriam que a casa pastoral ficou vazia e achariam que tínhamos sido arrebatados. Conseguimos suportar com dificuldade aqueles seis meses. Era duro, mas as coisas se tornavam cada vez mais fáceis à medida que me mantinha firme e andava em amor com as pessoas, inclusive com aquele pastor anterior. Fiquei resoluto no sentido de esforçar-me para ajudar o outro pastor de todas as maneiras possíveis e no decurso do tempo tive a oportunidade de ser uma bênção para ele. O amor sempre vence. Esse pastor e a sua esposa acabaram se reconciliando com a congregação e então passaram a estabelecer com sucesso uma igreja em outra cidade. E embora os primeiros meses na igreja em Vã tivessem sido difíceis para mim e com minha família no decurso dos anos que se seguiram fomos grandemente abençoados por termos obedecido a Deus. Então, você está gostando deste audiolivro? Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante e eu sempre procuro responder a todos os comentários. Curta e compartilhe este vídeo para que a palavra de Deus possa ter mais relevância aqui no YouTube. o B.